Oi, é o Nandinho Oliveira e hoje eu vou mostrar para vocês outra banda dos anos 80, no meio desse problema que a gente está passando, vamos dar uma distraída, vamos ver uma coisinha mais leve, então eu pensei, escolhi a banda Ira, inclusive a música que eu vou tocar agora, eles lançaram em 1985, a música chama Núcleo Base, o vocalista é o Nazi, o guitarrista que compôs essa música, é o Edgar Scanduja, toca muito bem, é um guitarrista bacana, todos tocam bem na banda, mas ele é meio diferenciado, faz uma guitarra bem trabalhada, bem legal mesmo, então eu vou tocar uma música dele, Núcleo Base, para quem conhece, relembrar e quem não conhece, conhecer e buscar escutar esse primeiro CD, que é muito legal, esse primeiro CD do Ira, então vamos lá. Meu amor, eu sinto muito, 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 mas vou indo Pois é tarde, muito tarde, eu preciso ir embora Sinto muito, meu amor, mas acho que já vou andando Amanhã acordo cedo e preciso ir embora Eu queria ter você, mas acho que já vou andando Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa fada Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa fada E já está ficando tarde, estou cansado Minha mente está tão cheia e estou me transbordando Você pensa que sou louco, mas estou só delirando Você pensa que sou louco, mas estou só te olhando Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa fada Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa fada Mas não com essa fada Mas não com essa fada Mas não! Então, esse é o Ira E eu gosto muito do Ira E estou apresentando, cada dia vou apresentar uma banda diferente E nessa época dos anos 80 O Ira era o bicho Todo mundo gostava E eu gostava muito Ia nos bailes, tocava nos clubes Porque tinha... Como eu já falei anteriormente A gente, nessa época, não tinha celular Não tinha computador quase Então, o negócio era curtir Ir na casa dos outros, escutar música Ir no barzinho, tomar alguma coisa Então, era isso que eu queria mostrar por hoje E eu estou muito feliz de mostrar Que os anos 80 é bacana Tá bom? Então tá! Até mais! Do Nandinho Oliveira